Ontem aqui no canal a gente falou sobre que a internet tem falado dos boatos envolvendo a Sony na E3, mas agora a gente embarca para os estates para falar da nossa querida Micros. E olha que a gente espera que a gigante de Redmond venha armada até os dentes. A conferência do Xbox já tem data e horário para acontecer. Esse é no domingo, dia 11, às 6 horas da tarde aqui no Brasil, viu? Um dia antes da apresentação do Playstation. A Microsoft tem muita coisa boa guardada na manga, e especula-se que a gente vai ter finalmente as novidades totais do Project Scorpio, com seus detalhes finais revelados por lá. Mas sem mais demoras, bora especular o que vem por aí. De tudo, absolutamente tudo, apenas uma coisa é certeza. O Project Scorpio vai dar as caras na feira. A Microsoft já está há um bom tempo se preparando para esse momento, e certamente muito vai ser revelado. Interface, design, especificações finais e desenvolvedores falando do novo console, que promete ter uma força bruta e estupidamente grande. Além disso, há muitos rumores que indicam que o controle Elite possa se tornar padrão para o Scorpio, e a realidade mista da Microsoft também pode estar presente. De uma forma ou de outra, a data de lançamento e o preço certamente vão ser revelados. E aí, qual é o seu palpite do valor e dessa data? Forza 7 é outra aposta praticamente garantida. A franquia Forza tem um período de lançamento bem definido, e tudo indica que o game da vez vai ser Motorsport 7, rodando em 4K e 60fps. Algo bem plausível, principalmente se levarmos em conta a Turn 10, ajudando no desenvolvimento do Scorpio. Outro que a gente espera finalmente conhecer todos os detalhes é Sea of Thieves. A E3 do ano passado mostrou um pouco do gameplay, mas agora seria espetacular a gente ter a confirmação de tudo o que a gente pode esperar do conteúdo do jogo, especialmente como vai funcionar exatamente o multiplayer em detalhes. Além disso, é pura especulação, mas com as declarações de Phil Spencer falando sobre o foco em jogos e serviço, e com as temporadas de Killer Instinct ou o conteúdo atualizado de Destiny, existe a possibilidade de que a nova aventura da Rare siga o modelo free-to-play, tornando esse um dos multiplayer definitivos do Xbox, trabalhando com algum sistema de monetização interna. A Rare desmentiu isso em entrevista no passado, mas você acha que Sea of Thieves pode seguir por esse caminho? E um dos meus jogos mais aguardados é Cuphead, que já vem ganhando trailers e trechos de jogabilidade há muito tempo, mas até agora nada da data de lançamento, principalmente porque, uma coisa boa, com a ajuda da Microsoft, a desenvolvedora pôde expandir o conteúdo do jogo significativamente. A gente aposta aqui em algo ousado. A Microsoft vai mostrar mais detalhes durante a conferência e no final vai falar que o game já está sendo lançado. Outra especulação que tem pouquíssimas chances de dar errado, viu? Crackdown 3 já vem ganhando detalhes há tempo e o game deve casar com o lançamento do Project Scorpio no fim do ano e ser um dos grandes títulos para as férias de 2017 da empresa. Já que a gente tocou agora há pouco na Rare, falando do trabalho deles em Sea of Thieves, dá para sonhar que o jogo já está praticamente concluído e que grande parte da equipe desse projeto foi liberada para trabalhar em coisas novas. Esses projetos podem envolver coisas da Rare em outros títulos, como foi o caso de Rashing Killer, mas também o mundo todo clama por algo como uma nova geração de Battletoads ou até mesmo uma nova propriedade intelectual dos profissionais que ainda trabalham em um dos estúdios mais marcantes da história. A Microsoft já é conhecida pelo seu amplo e profissional suporte aos desenvolvedores independentes de todos os portes e isso não deve ser diferente nesse ano. Ori and the Blind Forest e diversos outros games indies de altíssima qualidade sempre estão presentes nas conferências da empresa e certamente a gente deve ter algo parecido esse ano. Depois do cancelamento de Scalebound, que, aliás, a Microsoft renovou os direitos da marca, Phil Spencer foi ao Japão e conversou com algumas pessoas importantes por lá. Na época do 360, a Microsoft conseguiu JRPGs de peso, como Lost Odyssey e Blue Dragon. O chefão do Xbox já prometeu mais jogos do gênero na plataforma no começo do ano, reforçando o rumor. Então, será que a gente pode esperar um RPG japonês de produtores como Sakaguchi, criador de Final Fantasy, aparecendo por lá? Qual RPG japonês você chutaria que pode vir a One? Uma coisa já está confirmada, Halo 6 não vai aparecer na E3. Será que a gente pode ver, então, um Gears of War anunciado? Quem terminou Gears of War 4 sabe que a franquia vai ter continuação, mas será que está muito cedo para falar sobre isso ou manda mais que está pouco? Bom, também não é raro ver jogos multiplataformas aparecendo nas conferências da Sony e da Microsoft. Muitos nomes de peso vão estar em outros anúncios, porque a EA, Ubisoft e Bethesda também participam dos eventos das fabricantes. Então, o que será que vai dar as caras no Xbox? A gente pode chutar algumas coisas aqui. A EA tem uma parceria legal com a Xbox e é possível também ver mais detalhes de Battlefront 2. E agora, um tiro no escuro. Será que algum jogo esperado, como Cyberpunk 2077, da CD Projekt Red, pode aparecer primeiro no evento do Xbox? Pode parecer que a Microsoft tem pouco a oferecer, com poucos vazamentos e muitos games já conhecidos. Por outro lado, a gente tem pouco sobre o que especular de novo e sabemos que Halo 6 não vai estar na E3. Isso significa uma conferência ruim? Pelo contrário, isso pode ser espetacular e surpreendente. Por mais incrível que pareça, isso na verdade abre espaço para coisas mais novas e inesperadas. Novas franquias, jogos e coisas que ninguém está esperando, fugindo um pouco do eixo de Forza, Halo e Gears of War e trazendo várias coisas bombásticas que ninguém tinha no radar. Será? E a gente segue amanhã falando ainda mais das conferências da E3, galera. Se você está acompanhando o canal, sabe que já pode se preparar para mais o que esperar e ir logo logo para as transmissões ao vivo. Se você curtiu, o esquema é marretar o like e se não quiser perder nada da E3 e do mundo dos games, é só deixar aquela inscrição cromada aqui no canal e fazer parte da resistência. Obrigado pela companhia em mais um vídeo, pessoal. Vamos curtir muito a E3 e até a próxima!